Vamos ao último Tô na Bronca desta edição. Há mais de 15 dias tem um cano estourado e jorrando água pelo meio da rua, no Porto Alegre. Esse fica situado no Dr. Fábio II, aqui em Cuiabá. Cláudio é quem vai mostrar pra gente. Veja aí. Olha, Toninha. Outro buraco que está na mesma situação, eu não sei o que fazer mais. Esse buraco aqui, por incrível que pareça, foi arrumado tem mais ou menos 10 dias. Só que existe um cano de água ali, que ele vem aqui e só tampa por cima. E o cano de água está na superfície do asfalto. Eu não sei qual o engenheiro da água de Cuiabá que está acompanhando esse serviço, mas não existe você tampar um cano com um asfalto somente, sem ele estar enterrado. Aqui passa ônibus, passa caminhão. É na rua Porto Alegre, aqui no Dr. Fábio. E isso tem mais três que eu passei ali pra trás, que eu não filmei. Que está iniciando esse trajeto aí de virar um porto. Está virando um porto a rua. Então, assim, dá uma olhada por nós, se é vereador, vê o que você faz nessa água de Cuiabá aí. Está complicado aqui no Dr. Fábio. Não dá pra você andar com o carro, você não pode ter o carro limpo. Tudo que você vai fazer, você está andando de apelo, passa um carro, joga lama em você, parece que não tem engenheiro lá. O engenheiro lá parece que foi formado na coxa.